Com certeza você já viu esse pão em algum lugar, porém você sabe quem é esse goleiro do vídeo? Não, vem com a gente que a gente te conta. Esse é o Diego Roncalho, mais conhecido como goleiro artilheiro. Brasileiro natural de Blumenau, ele se destacou na Liga Futsal jogando pelo Blumenau fazendo vários gols. Em 2014 ele foi um dos artilheiros da Liga Nacional e foi escolhido pelo público. O atleta revelação daquele ano, onde fez vários gols e várias defesas importantes. E o mesmo se consagrou o melhor goleiro da Liga daquele ano também, além de ser o atleta revelação da temporada. E ele migrou para a Europa, onde jogou no Cairate, o melhor time do mundo na época ao lado do Oiguita. Mas foi no Benfica de Portugal, onde Roncalho realmente se destacou e foi visto no mundo inteiro como um dos melhores goleiros do mundo. Não só por suas defesas, porém também.